Olá, meus irmãos, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amigo que vos falo, Bispo Luciano Calixto, eu venho nesta manhã de sábado, ainda é manhã, para chamar sua atenção. Este domingo é um domingo que você não pode, de maneira nenhuma, deixar de estar conosco na igreja. Hoje, para orarmos pela nossa família, pela nossa casa, pedir a Deus, observa você que nós estamos vivendo dias difíceis. E meus irmãos, não para assustar, não para te convencer a ir na igreja, não, não, de maneira nenhuma. Mas, eu quero te lembrar que a tendência é só piorar. Como assim, Bispo? É só piorar? O Senhor está determinando, o Senhor está profetizando isso? Não. Existem situações, existem momentos, existem acontecimentos que nós profetizamos, profetizamos, nós determinamos, mas tem coisas que não é questão de profetizar, não é questão de determinar ou declarar, não. É uma ordem, a exemplo do que está acontecendo no mundo, a exemplo do que está acontecendo e vai acontecer. Isso é escritura, é palavra de Deus, é se cumprindo a escritura sagrada. E a palavra de Deus diz que no fim dos tempos, muitas coisas iriam acontecer. Há exemplos de terremotos, guerras, rumores de guerras, fome, peste para todo lado. Muitas coisas iriam acontecer, mas sobre tudo isso aí, que iria acontecer e que está acontecendo e vai acontecer, nós temos o privilégio, eu, você, aqueles que temem a Deus, aqueles que reconhecem a Deus, tem o privilégio de passar por tudo isso e não sofrer nenhum tipo de danos, nenhum tipo de danos, de não sofrer a consequência do cumprimento da palavra da escritura sagrada. Como, bispo? Como fazer isso? Por exemplo, está vindo, já veio, estamos passando e virá muito mais a peste, que é bíblico isso. As guerras, a fome, a miséria e assim por diante. Mas aqueles que servem a Deus, mesmo em meio a tudo isso, enquanto Jesus não volta para buscar a sua igreja, enquanto a igreja não é arrebatada, enquanto nós estamos aqui no mundo, neste mundo de trevas, neste mundo tenebroso, nós somos guardados e protegidos por Deus. Mas quando é que Deus nos protege? Não é só eu falando, ah, Deus é minha vida, oh, Deus é tudo para mim, como muitas pessoas. Tem muitas pessoas que não buscam a Deus, não tem tempo para Deus. Tem muitas pessoas que não tem, sabe, tempo para buscar a Deus. Aí diz, não, mas eu acredito em Deus, oh, eu confio em Deus. Não basta só dizer eu creio, não basta só dizer eu confio. Não, a pessoa tem que buscar a Deus. Ela tem que crer em Deus e buscar, e servir a Deus. Aí você vê, por exemplo, até nas redes sociais, você vê nas televisões, nas grandes mídias, pregando sobre a não necessidade de ir à igreja. Você pode invocar a Deus aonde você estiver. Olha, aonde você estiver, você pode invocar a Deus, que Deus te ouve. Claro, claro que Deus ouve. Mas não é bem assim, meu irmão. Não se engane. Não se engane. Porque se fosse assim mesmo, não haveria um investimento tão grande da parte do maligno em convencer as pessoas que não precisam ir à igreja. Porque qual é o intuito de Satanás? É afastar as pessoas o máximo das igrejas. Por que afastar das igrejas? Por quê? Porque é na igreja que ela se concentra em ouvir a palavra de Deus. É no templo que é a igreja que ela aprende mais acerca das coisas de Deus. Ela se conecta com Deus. Então Satanás não quer isso. Satanás quer convencer você que em casa basta. Basta você só acreditar em Deus, basta só você crer em Deus e está tudo certo. Então, por isso que está aumentando o número de investimento da parte do maligno para convencer as pessoas que esse negócio de ir à igreja é conversa fiada. Não precisa disso. Porque na verdade ele não quer ver você abrir os olhos. Não quer ver você aprender mais. Ele não quer ver você fortalecido. Porque quanto mais vulnerável você estiver, para Satanás é melhor. Então abra os olhos. Abra os olhos. Estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Josué, no capítulo 24, que diz assim. Renovação da aliança. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora, olha só, deitai fora, os deuses aos quais serviram vossos pais, da lenda do Eufrates e no Egito e servi ao Senhor. Servir ao Senhor, ou seja, larga tudo o que você sabe, tudo o que você entende, tudo o que você acha, deixa de lado. E sirva a Deus. E sirva a Deus. Sirva ao Senhor, Deus criador do céu e da terra. Sirva a Ele de todo o seu coração, meu irmão. Sirva a Ele, busca por eles, pela sua casa, aliás, pela sua família. Larga tudo o que você sabe de lado e faz a vontade de Deus. Foi isso que Josué falou. Mas sabe por que Josué disse isso para o povo? Porque quando o povo precisava de uma resposta, quando a situação estava difícil, Josué era procurado. Por exemplo, hoje, muitas pessoas criticam a igreja, muitas pessoas falam mal, muitas pessoas dizem que pastor não presta, que pastor é isso, que pastor é ladrão, que não sei o quê, que esse pregador não sei o quê. Mas quando a coisa aperta, o que ela faz? Corre para a igreja. Quando a situação está difícil, o que ela faz? Bispo ora por mim. Ora por mim. Ah, olha, bispo. Por exemplo, agora mesmo eu estou mandando essa mensagem. Quantas pessoas não dão a mínima? Quantas são as pessoas que nem o amém dá? Nem o bom dia dá? Quantas são as pessoas que nem respondem a oração? Nem respondem. A gente faz uma pergunta, a gente envia mensagens. Tem pessoas que nem se importam. Mas quando a coisa aperta, o que ela faz? Bispo ora por mim. Bispo não sei o quê. Bispo olha, está difícil. Bispo olha, não sei o que lá. Mas bispo, veja se não é assim. E foi assim também com Josué. Com Josué também foi assim. Então Josué, ele já estava exausto. Ele estava exausto. E ele reuniu o povo e disse para o povo. No versículo 15. Ele diz assim, Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, ele disse o seguinte, vocês, eu digo para servir a Deus, vocês não querem. Eu digo para buscar a Deus, vocês não têm tempo. Eu digo para fazer a vontade de Deus, você não pode. Eu digo, vem orar, vem buscar no posto. Não dá, não tem como. Quando a coisa aperta, vocês, ah, ora por mim. Ah, o Josué resolve isso aí. Ah, não sei o quê. Ah, estou sofrendo. Mas na hora de servir, não quer? Então eu falo o seguinte, hoje, vamos tomar uma decisão hoje. Vocês decidem a quem vocês querem servir. Se você quer servir o Deus dos Amorreus, se você quer servir um Deus pagão, se você quer servir a si próprio, fica à vontade. A escolha é sua. Só que quando precisar, busca e peça ao Deus a quem vocês decidiram servir. A quem vocês decidiram a buscar. Porque eu e minha casa vamos servir a Deus. Vamos servir ao Senhor. Ao Senhor da Bíblia. Ao Senhor dos Exércitos. Ao Senhor Deus. Muitas pessoas não têm tempo para Deus. Muitas pessoas não têm. Naquele tempo também não tinha. Mas o que serviam a Deus era cuidados e protegidos por Deus. Diz assim no versículo 16. Então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servir a outros deuses. E isso muitos ali, não todos, muitos ali falaram isso na emoção, falaram ali só da boca para fora. Porque quando era para servir a Deus mesmo, muitos não tinham tempo. Quantas pessoas não têm tempo? Quantas pessoas não têm tempo de buscar pela sua casa, pela sua família? Por exemplo, amanhã. Amanhã, nesse domingo, na Igreja Abrigo de Deus, dia 20, é o Domingo da Sagrada Família. Nós oramos pela casa. Amanhã nós vamos estar ungindo o lençol, a fronha do travesseiro. Traga o lençol da sua casa, da sua família. Nós vamos estar ungindo. Pedindo a Deus proteção. Ah, mas a minha casa está bem. Você vai esperar acontecer alguma coisa para depois buscar pela sua casa? Infelizmente, muitas pessoas fazem isso. Espera o pior para depois buscar. Espera o pior para depois orar pela sua casa. Por isso, a Bíblia diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Olha para você ver. A Bíblia tem aqueles que não buscam pela sua casa pior do que os descrente. Meus irmãos, quem é você? Você é daqueles que espera acontecer para depois se preocupar? Você é daqueles que espera acontecer o pior para depois buscar pela sua família, buscar pela sua casa? Quem tem sido você? Não deixa para amanhã o que você tem que fazer agora. Buscar pela sua família, buscar pela sua casa. Não deixa. Não deixa. Sirva a Deus, meu irmão. Sirva a Deus enquanto é tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Nesse domingo, nós estaremos orando, buscando pela sua família, por você, para que Deus venha te ajudar, para que Deus venha te fortalecer. Quero fazer uma oração por você, pela sua casa, para que Deus venha te dar força. E gostaria muito que você respondesse este áudio com um amém, com um bom dia, com um bispo estarei lá. neste domingo, buscando pela minha casa. Eu quero Deus na minha vida. E Deus vai te abençoar. Posso orar por você, pela sua família, posso orar pelo seu coração, falar com Deus. Em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Exaltado e engrandecido seja o teu santo nome. Pai, eu oro em favor do teu povo, da tua família. Eu oro em favor de cada pessoa, meu Deus, que apresenta a família dela agora em tuas mãos. Eu oro por essa pessoa que não tem tido tempo, por essa pessoa que tem vivido segundo os seus próprios conselhos, mas hoje ela toma a decisão em te servir, em fazer a tua vontade. Ainda que seja difícil, ainda que seja sacrificante, porque te servir requer de nós a renúncia das nossas próprias vontades. Então, Pai, abençoa com teu poder. Estende as mãos para a vida dessa pessoa. Dê força, dê direção, dê sabedoria, dê discernimento, Pai. Para a glória e honra do teu nome. Pai, eu te peço, abençoa a vida do teu povo, abençoa a casa, abençoa a saúde e traga esta pessoa neste domingo. Traga ela, meu Pai. Traga a família desta pessoa. Traga uma multidão neste domingo e todos, ao pisarem ali, saiam dali completamente abençoados. Mais uma vez, eu peço que o Senhor venha consagrar o curativo que nós vamos estar entregando neste terceiro domingo, meu Deus, entregando o curativo e que o Senhor venha abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em tuas mãos, eu entrego a vida de todos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida e nós aguardamos por você Rua Rio Grande do Norte em frente ao antigo Lélis Tênis Club. Você é o nosso convidado todo especial. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Compartilhe esta palavra, esta oração com todas as pessoas que você ama. Só compartilha com quem você ama, com quem você quer bem. E se você recebeu compartilhado, é porque essa pessoa te ama, ela te quer bem. Deus abençoe um ótimo sábado e aguardamos todos vocês neste domingo. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida.